Nesta Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, as comunidades católicas realizam a Via Sacra e a Paróquia Sagrada Família, neste ano de pandemia da Covid-19, se organizou e está realizando a Via Sacra de uma forma diferente. Eles estão dentro dos carros. Contemplar aqui na Comunidade Imaculada Conceição a primeira estação da nossa Via Sacra. Para nós católicos, hoje, Sexta-feira Santa, ela tem o simbolismo da morte de Cristo. É um dos dias mais tristes da Igreja Católica, para nós cristãos. E hoje nós da Paróquia Sagrada Família, nós vamos fazer a Via Sacra nas 12 comunidades nossas que atinge desde o bairro Jardim Lebron até o bairro Novo Mato Grosso. Isso nós vamos estar fazendo essa Via Sacra, todo mundo dentro do carro, por conta da pandemia, seguindo as normas. E daqui a pouco nós vamos fazer essa peregrinação, todo mundo fazendo mais ou menos o caminho no sentimento, claro, dentro do coração, que Cristo sentiu nesse dia. Que foi um dia de muito sofrimento que teve a Via Sacra. E para nós também nós vamos estar representando isso para nós hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Santa Mãe da dor, gravai no nosso coração as chagas do Salvador. Padre Adilson, hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, nós estamos num período de pandemia, devido a Covid-19. A Paróquia Sagrada Família, todos os anos, realiza a Via Sacra, né, nas comunidades. Então, desta vez, vocês fizeram de uma forma diferente, né? Isso é tempo de cuidado, é tempo de cuidado com a vida, com a saúde, por isso a nossa Via Sacra hoje, passando pelas 12 comunidades, cada família no teu carro, ninguém desceu, todo mundo é em família. Mas também, cebrando a nossa fé, que é um tempo importante, profundo para nós, essa caminhada, esse tríduo pascal. Rosene, o que representa esse momento na vida, na sua vida e aqui na comunidade que você representa? É um momento muito importante para a gente, onde a gente vivencia todos os momentos de Jesus, para a sua crucificação. Para nós, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, é uma honra muito grande, né, estar recebendo o término dessa Via Sacra diferente, né, motorizada. E em nome de todos, da nossa comunidade, da nossa paróquia, quero agradecer as pessoas, né, que sacrificaram um pouquinho nesse sol, mas de uma forma muito bonita, muita fé, muitas pessoas pela rua chorando, entendeu? Isso emocionou muito a gente. A nossa comunidade fica muito feliz, né, o pessoal da liturgia, a Ivone, que preparou a nossa frente aqui. Só maravilha, só agradecer a Deus por esse momento único na nossa paróquia. Hoje, deu-se início lá na comunidade do Jardim Leblon. Como que é o nome daquela comunidade? Comunidade Imaculada Conceição, Jardim Leblon. E assim passando pelas nossas 12 comunidades, compõem a nossa paróquia, e encerrando aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nós não estamos só. Conosco está o Deus que nos ama profundamente. A TV comunitária está aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Itamaraty, com o Padre Adilson, que é paróquia da paróquia Sagrada Família. Está finalizando a Via Sacra este ano de uma forma diferente devido à pandemia da Covid-19. Este ano eles fizeram dentro dos carros, passando pelas 12 comunidades que compõem a paróquia Sagrada Família. Rosângela Jobim, da TV comunitária de Cuiabá. Não vai me faltar teu amor Mesmo na dor Vou confiar E se a tempestade chegar Seguro estarei Pois descanso em ti Não vai me faltar teu amor Não vai me faltar teu amor Não